Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. E hoje pessoal, a gente tá aqui no Boreal Tower para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje vocês estão vendo aí que a gente já começou o vídeo de uma maneira diferente para vocês, né? Olha só, geralmente a gente começa os vídeos lá da rua, pois é, hoje mudou um pouco, né? A gente já está aqui no alto do Boreal. Sim, a gente conseguiu, pessoal, acessa um apartamento aqui de um terceiro, né? Um cliente nosso aí, que está vendendo no apartamento, então a gente conseguiu filmar para vocês, tá? Já já vou falar o preço e a condição especial para vocês, tá? Basicamente, então, a gente está aqui no andar alto, acima do 40 aqui, o apartamento desse cliente, e ele é do lado 1 aqui, ó, que é essa vista melhor aqui para o mar. A gente vai dar uma olhadinha aqui no apartamento e depois eu falo para vocês as condições também. Depois a gente vai olhar o andar mais baixo ali, que já está com a pele de vidro, para você ter uma ideia, enfim, mas vamos conhecer um pouquinho do apartamento primeiro, tá? Basicamente, então, pessoal, ó, aqui, ó, a gente tem os dois elevadores, tá? Então, aqui são os dois elevadores sociais e exatamente aqui é a divisória do apartamento, lado de lá, final 2, lado de cá, final 1, atrás de mim, tá? Então, se a gente tivesse chegado aqui, ó, pelo hall de entrada aqui, ó, aqui a gente vai ter uma parede, claro, né? E vai ter a porta de acesso ao apartamento. Então, apartamento aqui, basicamente, são quatro suítes, tá? E 180 metros, mais ou menos, de área privativa. Então, aqui vai ser tudo pele de vidro, né? Aqui fica a sala, o living, né? Que a gente fala. Andando um pouco, a gente vai ter a suíte, que fica aqui, ó, de frente, ela fica aqui, ó, a suíte master, né? Aí a gente tem a banheira aqui do lado, suíte 2, aqui, ó, desse lado de cá. Claro que aqui tudo vai ter parede, né, pessoal? Suíte 3 e a outra aqui, ó, de fundo, tá? Aí, claro, lado de cá, a gente tem a cozinha e a área de serviço e aqui, ó, o fundo, a gente tem a laje técnica aqui, ó. Claro que... Aqui é a laje técnica. Claro que tá sem parede, né, pessoal? Então, é até estranho, mas é assim. Eu vou ver se tem um ali embaixo que já tá com as paredes, aí a gente consegue mostrar um pouquinho melhor pra vocês. Eu quis vir aqui em cima por causa da vista. E aqui a gente tem acesso aos outros dois elevadores, tá? Elevador de serviço fica aqui. Aqui a gente tem o elevador de emergência, né? Que é enclausurado aqui. Já expliquei pra vocês porquê disso, né? Por causa do bombeiro. Então, aqui fica esse elevador de emergência, ali fica a escada, tá? Então, agora vamos mostrar um pouquinho da vista aqui pra vocês, né? Que acho que é a parte aí mais legal desse empreendimento, né? Lembrando aí que o Boreal Tower, ele é um empreendimento aqui na Avenida Atlântica, de Balneário Camboriú, de frente pro mar. Então, você vai ter simplesmente, olha só, essa vista aqui, ó. Olha só. É frente mar, né? Olha aí, ó. Olha que legal aí. O elevador parado aqui. Quem tem medo de altura aí não é muito recomendado vir aqui, não. Olha só. Apesar de que essa tela aqui é de segurança, tá, pessoal? Lá é feita pra isso. Você pode chegar aqui pertinho tranquilamente. Você tem a vista sul, né? Então, ele é face sul aqui, ó. O sol nasce aqui, ó, e se põe atrás da gente. Então, ele passa aqui do lado aqui, ó. Olha só. E aqui a gente tem um pouquinho da planta da suíte, ó. Suíte master aqui. Lembrando que aqui é tudo pele de vidro e é aquela endless view, né? Que a FG fala que é o quê? Você tem o vidro, ó, do piso teto, ó. Tá vendo, ó? E você não tem aquela viga aqui, ó. Tá vendo? Não tem aquela viga, então você tem toda a pele de vidro, tá, aparente. Olha só, pessoal. Antes de finalizar o vídeo, então, só pra contextualizar, né? Pra quem não se localizou, né? O Boreal. A gente tá aqui, ó, então, frente pro mar, ó. Esse aqui é o acesso do Boreal à praia, que tá aqui atrás de mim, né? E a torre. Olha só, a torre tá bem ali, ó. Olha lá, ó. A torre tá ali. Tem esse prédio na frente, mas ele já tá consolidado, ó. Então, a torre sobe lá. A gente tava lá em cima, lá, ó. Quase nos 50. Esse andar aí que a gente tem disponível aqui de terceiros, né? É quase nos 50. Lembrando que a FG não tem mais apartamentos pra venda aqui. A gente... As unidades que a gente tem são de terceiros, tá? E aqui dá pra ter uma ideia boa. Olha só, a gente estava lá em cima, lá. E aqui, a localização dele, ó. Frente pro mar, como vocês já conhecem, né? Então, você tem acesso pra praia aqui, hall de entrada aqui. E ali na rua lateral, ali onde tá aquele lente de rover branco, é o acesso das garagens ali. Olha só, show, né? A gente tá aqui no andar agora um pouquinho mais baixo. A gente veio nesse aqui só pra vocês entenderem a questão da pele de vidro, né? Olha só. Então, como eu falei pra vocês, é o Endless View, né? É pele de vidro, piso, teto. As janelas são maxi-air, né? Mas são umas janelas grandes, ó. Se vocês observarem aí. É igual lá no Yacht House, né? Que vocês conheceram aí. No Splendium ali, por exemplo, a gente tem aquela janela que abre de correr, né? Aqui, o máximo que ela abre é isso aqui, ó. Tá vendo? Não abre mais do que isso. E ela fecha pra cá. Aqui, então, a Switch Master também tem a Endless View, que eu falei pra vocês. Olha só. E é legal. Isso aqui é um ponto legal do Boreal, que eu gosto. Aqui, você tem esse cantinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Unido vidro com vidro, ó. Tá vendo? Então, realmente dá uma vista boa, olha só. A cama estaria exatamente aqui, ó. Então, se você tivesse deitado aqui, você tem essa vista aqui. Legal? E a janela aqui do lado abre. Aqui na frente não abre, tá? É legal, né? E aqui pro lado, a gente tem também o banheiro da Master, né? Que eu falei pra vocês. Então, a banheira, ela fica aqui nessa posição, ó. Então, a banheira também fica a frente de mar, ó. Olha só. Você vai ter essa vista aqui da banheira, ó. Olha só. Legal, né? E daí, aqui pro fundo, conforme eu tinha mostrado nos outros, a gente já tem as esquadrias convencionais, né? Janela normal, não é mais pele de vidro. Isso aqui é por causa da questão estrutural, né? Se a gente for falar de questão estrutural, ó. Ele é um prédio alto, né? 63 andares. Então, todas as paredes são pilares, né? Olha só. Todas as paredes são pilares. Então, pra você ter a rigidez, você tem que ter muito pilar. Inclusive as paredes, porque é um prédio alto. Então, você não conseguiria fazer pele de vidro aqui no fundo, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui é pilar, ó. Tudo. Tudo é pilar, ó. Olha só. Tá vendo? Olha ali, ó. Pilar, 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 pilar. Inclusive, olha só. Aqui você tem três pilares, ó. No meio do apartamento, ó. Um, pilar. Dois, três. Por quê? Pra manter essa rigidez da estrutura. Tá vendo? Olha só. São três pilares aqui no espaço de menos de 10 metros. Ali tem mais um pilar. Olha lá. Ali outro. E aqui a gente tem o núcleo rígido, ó. Que é a caixa dos elevadores e as escadas. Então, o sistema estrutural do prédio é bem robusto, né? Justamente porque é um prédio de 63 andares. Então, tudo isso aqui, ó. Que a gente tá vendo aqui ao redor. É tudo concreto também, tá? Aqui as prumadas, ó. Então, realmente, essa aqui é a questão. Por isso que tem tanto concreto. Por causa da rigidez estrutural do prédio, tá? Aqui também é um ponto legal que a gente dá pra ver. A FG já tá fazendo os acabamentos aqui, ó. Nesse apartamento, ó. Olha só. Isso aqui é todo o sistema de ar-condicionado e sistema de esgoto aí que vocês estão vendo. Tá vendo? Sistema de ar-condicionado. Leva lá pra laje técnica. Aqui o sistema de esgoto. Logo, logo aqui vai entrar o drywall, né? E os outros acabamentos aí. A gente não vai conseguir filmar nenhum que tá com parede aqui porque ainda não tá liberado pra filmar, tá? Esse aqui é o último aí que a gente vai conseguir filmar. Aí vocês vão me perguntar, tá, Jefferson? Qual que é o valor desse apartamento aí, desse investidor aí, amigo de vocês? Pessoal, esse apartamento aqui de tabela, ele tá aí 12 milhões e 800 mil reais. E esse investidor tá vendendo ele por 10 milhões e 800. Andar alto, como eu falei pra vocês, acima do 40. E tem uma condição especial, tá? Você pode mandar mensagem aqui pra gente. Aceita parcelamento? Aceita uma entrada parcelado? Talvez até uma permuta? Enfim, tem uma condição especial nessa unidade específica, tá? Lembrando, o Boreal são 180 metros, mais de 180 metros de área privativa. Quatro suítes, que você pode transformar em três suítes e três vagas na garagem, tá? Andar alto, lazer completo, enfim. Todas essas, todos os amenities aí que a FG oferece pra vocês, né? E com essa belíssima vista aqui frente pro mar, aqui no Pontal Norte de Balneário Camboriú. Beleza? Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver, manda mensagem no nosso telefone, tá aqui embaixo que a gente atende vocês. Muito obrigado aí todo mundo que assistiu. Valeu, até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!